Manel é um apaixonado pela terra, Alberto. A menina só se interessa pelo Fagas. Milionário? Não, você é o meu irmão. Quem se fosse tímido, não me fiava no meu. Lonja dos negócios da família, Manel é honesto, livre e dono do seu destino. Mas do que é que o avô dizia? Faças o que fizeres, o importante é que consigas dormir à noite. Mas isso está prestes a mudar. Estreia, dia 5 na SIC. Senhora do Mar. Um milagre da natureza.